Música Trabalhemos, irmãos, como o cego de Deus O Senhor é alegrista, que a branca está Recebendo as flores branquem lá do céu Cumpriremos a lei e a nossa missão Trabalhamos, trabalhamos Vigiai, vigiai E o ar sem sensar Pois ele, o mestre, vai voltar Trabalhemos, irmãos, como o amigo e o amor Como o Senhor vai sorrindo Que o pão celestial é Jesus Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos Se exerção Pois ele, o mestre, vai voltar Trabalhemos, irmão Pois o giro, o seu pai Para a graça de Cristo Nos cativa o plencai Os talegos, o mestre, nós desrageai Sobre o muito do céu Vamos virar, colocar Trabalhamos, trabalhamos Vigiai, vigiai E o ar sem sensar Pois o giro, o mestre, vai voltar Vigiai, vigiai Vigiai, vigiai Vigiai, vigiai